E olha, com a pandemia, ouvimos muito mais se falar em cremação. Só que esse é um ramo dentro dos serviços funerários que vem crescendo nos últimos três anos. Desde 2017, a procura por planos de cremação aumentou 80% em todo o país. Joinville tem crematórios e um deles aposta na sustentabilidade e nos cuidados com o meio ambiente para se destacar no mercado. Praticamente imune a crises, o setor funerário movimenta cerca de 7 bilhões de reais ao ano, considerando sepultamento, cremação e serviço funerário. Um levantamento feito pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios do Brasil mostra que nos últimos três anos, a procura por planos convencionais subiu cerca de 40% e 80% para a cremação. Recentemente, Joinville ganhou um novo serviço. A rede crematório catarinense inaugurou em julho uma nova unidade às margens da BR-101, próximo à Spoville. Esta é a maior e a mais moderna da rede. A primeira finalidade do crematório é tentar amenizar ao máximo o impacto emocional da família nesse momento. Por isso, aqui a gente elabora todos os detalhes com maior respeito e carinho para homenagear a história da vida. A capela principal tem capacidade para 150 pessoas. Além desse, são mais dois espaços para a cerimônia para cerca de 70 pessoas em cada um. O crematório oferece vários planos preventivos. Dentro das nossas instalações, nós oferecemos dentro dos serviços a parte de homenagem, a homenagem de luto, a organização do velório, a organização de todo o ritual para que a família tenha o conforto e a comodidade dentro das nossas instalações com toda a segurança possível. Após o ritual da cremação, as cinzas são depositadas em alguma urna que a família venha a escolher e sim é entregue. Dentro dos modelos que hoje o crematório catarinense disponibiliza na cidade de Joinville, estão o nosso cinerário e o nosso jardim das saudades. Mas aquelas pessoas que optam pelo espargimento das cinzas do seu adquirido, ela está amparada pela legislação que permite que ela faça o espargimento na praia, no quintal, no sítio ou até mesmo na sua própria residência. Além de ser uma alternativa mais barata do que o sepultamento tradicional, a cremação se tornou uma opção moderna, tecnológica e ambientalmente correta. O processo é rápido, higiênico e dentro dos mais rigorosos protocolos sanitários. Evita a contaminação dos lençóis freáticos. A cremação é o único ato cientificamente provado que elimina todo tipo de contaminação que seja prejudicial à saúde. E nós sabemos que Joinville é a maior cidade do estado e ela tem muitos problemas em questão de espaços e cemitérios. Por isso, o crematório é a única alternativa para vir a solucionar esse problema de meio ambiente e falta de espaço. A consciência ecológica está também na escolha das urnas. Existe a opção biodegradável, construída com matérias-primas naturais, como folhas, areia, sementes e até tintas ecológicas. Existe a opção biodegradável, construída com o trabalho de meio ambiente ecológica.